Olá, muito boa noite pra você. Hoje é terça-feira, dia 20 de março. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Governo anuncia redução na taxa de homicídios no Estado depois da implantação do programa Ocupação Social, mas a violência continua fazendo vítimas. Dessa vez, um policial militar baleado na cabeça no bairro São Torquato, em Vila Velha. Lançado o aplicativo que vai ajudar o consumidor capixaba a economizar na hora de fazer compras. E no estúdio, uma entrevista sobre o peso e as consequências da divulgação de notícias falsas, as fake news, para a nossa sociedade. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia. Infelizmente, a gente começa o Link de hoje falando de violência. Hoje, mais uma vítima. Um policial militar foi baleado na cabeça quando saía de uma academia em Vila Velha e está em estado gravíssimo. Uma das suspeitas é de que o soldado tenha sido reconhecido pelos bandidos. Foi nesta rua do bairro São Torquato, em Vila Velha, que o policial militar Afonso de Melo, de 25 anos, foi atingido na cabeça com um tiro. O policial atingido estava em uma moto, acompanhado de outro soldado, que não se feriu. Os dois saíam da academia quando foram surpreendidos pelos disparos. Após ser baleado, o policial foi trazido aqui para o pronto-socorro do Hospital São Lucas, em Vitória. Afonso de Melo passou por exames e também por uma cirurgia na cabeça. Segundo informações, o estado de saúde dele agora à tarde ainda era grave. Após buscas no Morro Boa Vista, em São Torquato, a polícia encontrou os dois autores do crime. Um deles é menor de idade. Com ele foi encontrado este revólver calibre .38. Nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública, André Garcia, disse que conversou com o pai do soldado. E oficiais da APM estão prestando assistência à família. André Garcia pediu orações para o soldado e falou ainda que os criminosos não prezam pela vida e só conhecem a violência como forma de expressão. Os criminosos foram trazidos para a Delegacia de Homicídios de Vitória. O comandante do Comando da Polícia Ostensiva Metropolitana, Coronel Alexandre Ramalho, falou sobre a prisão dos dois. O empenho total da Polícia Militar, das guarnições que estavam nas ruas, do aeronave, estamos falando de agora à tarde, entrada de Força Tática, Cimesp, Companhia de Cães. Então, um efetivo totalmente empenhado, consternado com essa situação dos nossos policiais militares. Mas, sobretudo, destacamos que se trata de uma polícia legalista. O delegado responsável pelo caso disse ainda que não sabe a motivação do crime. Uma das possibilidades é de que os bandidos confundiram os policiais com rivais. Nessa linha inicial de investigação, a gente verifica duas possibilidades. Ou um reconhecimento, como sendo policiais militares, e como os indivíduos ali detidos são integrantes do tráfico de drogas da região, podem ter feito os disparos de armas de fogo, ou podem ter sido reconhecidos como rivais do tráfico. E os disparos serem efetuados também em função disso. Durante as investigações, vamos verificar o que de fato motivou esse crime. Outras três pessoas também foram presas e a polícia investiga a participação delas no crime. A polícia militar trouxe cinco pessoas, todas também ali com envolvimento no tráfico da região. Nós vamos ouvi-las e, comprovando que não tenham participação, vão ser liberadas posteriormente. Mas aqui cabe a polícia civil ouvir para esclarecer os fatos, para que possam também nos ajudar na elucidação do crime. Bom, e a polícia militar divulgou no final da tarde um pedido para que as pessoas doem sangue para o soldado. O horário de funcionamento do Emois é de 7 da manhã às 7 da noite e o endereço é Avenida Marechal Campos, 1460, em Maruípe. O crime contra o soldado acontece exatamente no dia em que o governo comemora um número importante no combate à violência. A redução dos homicídios do Estado, principalmente em regiões que contam com o programa Ocupação Social. O balanço foi divulgado pelo secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, e o secretário de Estado de Direitos Humanos, Júlio Pompeu. O índice apontou queda no número de homicídios nos primeiros dois meses de 2018. Comparado com o primeiro bimestre do ano passado, em todo o Estado houve uma redução de 34% no número de homicídios. O mês de fevereiro deste ano, comparado com o mesmo período desde 2001, ou seja, 18 anos, registrou o menor número de homicídios. Foram 98 mortes. Foi o melhor mês de fevereiro da série histórica. A taxa de homicídios do bimestre é a melhor taxa dos últimos 18 anos. Isso é fundamental porque aponta para o caminho que está sendo feito. O caminho das ações policiais, com foco nas regiões em que há maiores indicadores de criminalidade, com foco na prisão de homicídios com tumazes. Nós monitoramos isso diariamente. Hoje vamos ter uma reunião de monitoramento de prisão de homicídios e traficantes na SESP, para tratar exatamente das ações de segurança integrais das duas polícias, civil e militar, porque isso aí é um conceito fundamental no enfrentamento à criminalidade. O número de homicídios de jovens de 15 a 24 anos, moradores de locais de alta vulnerabilidade, e que contam com o atendimento do programa Ocupação Social, teve queda de 42%. O programa Ocupação Social, ele será o responsável pela perenidade, para que os resultados, o impacto das ações policiais, não fiquem apenas no curto prazo, eles se sustentem ao longo dos anos, permitindo, por exemplo, que quando a gente prenda um indivíduo que seja uma liderança criminosa, esteja na atividade criminosa nos bairros, essa liderança não seja substituída por jovens. Oferecer oportunidades para jovens é isso, é não permitir que eles façam a escolha pelo caminho errado, é oferecer um caminho correto para que a gente possa diminuir os indicadores de criminalidade do nosso Estado no longo prazo. De acordo com o secretário de Estado de Direitos Humanos, até os próximos cinco anos, cerca de 200 milhões serão destinados para o programa. Nós vamos começar a desenvolver uns centros de referência para a juventude nos vários bairros. Esses centros têm que ser desenhados, a estrutura dele vai ser um desenho para cada bairro. As situações dos bairros são diferentes, a ideia é produzir algo compatível com a realidade de cada um desses bairros, mas a ideia é que nós já podemos ter o primeiro deles ainda esse ano em funcionamento. Vão ter equipes contratadas para trabalhar dentro desses centros, no acolhimento da juventude, na orientação dos jovens e no desenvolvimento de ações do programa, como aulas de empreendedorismo, ações de cultura, de esporte. Esse programa está planejado para ser executado em até cinco anos. O governador do Estado salientou a importância da ocupação social para o Espírito Santo. Levando, fundamentalmente, oportunidades para esses jovens, para que eles, muitas vezes, não tenham como caminho as drogas e, consequentemente, o crime, para que eles tenham outros caminhos que eles possam realizar na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Então, é isso que nós estamos levando. Bom, o link vai agora para um rápido intervalo e, na volta, a gente fala de fake news. As notícias falsas nas redes sociais são um problema grave que precisa ser debatido. Agora são seis horas e nove minutos. Nós temos aí imagens ao vivo da Avenida Jerônimo Monteiro, próximo ao Palácio Anchieta, com trânsito bastante intenso. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Atenção do Palácio Anchieta Informações e notícias do mundo todo estão hoje a um clique de distância. Mas a internet, que veio para facilitar a nossa vida, aproximar as pessoas, também tem sido usada como arma, como ferramenta para espalhar notícias falsas. As fake news são um problema grave que precisa ser discutido pela nossa sociedade. Esse é o assunto da nossa entrevista exclusiva de hoje. e eu converso agora com Fábio Gouveia, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, seja muito bem-vindo ao link. Boa noite. Obrigado, Adriana. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, já há algum tempo a história das fake news vem nos incomodando, incomodando a sociedade de uma forma geral. Mas eu acho que nessa última semana ganhou um peso muito grande com a morte da vereadora Marielle no Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essa enxurrada de notícias falsas que foram espalhadas pela internet? A gente acompanha no laboratório, lá na UFIS, há bastante tempo, esse tipo de comportamento nas redes sociais. Eu acho que a gente teve uma evidência das fake news, nesse caso do assassinato da vereadora, só que ela já acontece, esse movimento, há bastante tempo. A eleição do Trump é um exemplo que a gente não pode nem esquecer, porque está muito recente, e foi muito baseado nesse tipo de informação que tem um caráter de veracidade possível, só que é uma alteração da história real. Então, muitas informações que circulam têm elementos que são verossímils, ou seja, poderiam ser verdadeiros, só que são falsos. No caso da Marielle, ela foi arrolada como uma esposa do Marcinho VP, foi eleita pelo Comando Vermelho, uma série de informações completamente desvinculadas da história dela verdadeira, e isso vai ganhando uma reprodução aleatória das pessoas que acreditam na fonte que circula aquilo, muitas vezes são fontes com alguma credibilidade, como personalidades jurídicas, personalidades políticas, que replicam uma certa mentira, e aí a partir disso, pessoas comuns, nossos parentes, nossos amigos, acabam circulando nos nossos grupos de WhatsApp, no Facebook, em outras redes sociais, aquela informação que é completamente falsa, e tomam aquela informação falsa como verdadeira. E é uma coisa gravíssima, porque como o senhor disse, o PSOL, que é o partido da Marielle, ele está processando uma desembargadora e um deputado que espalharam na internet notícias falsas sobre a vereadora. Quer dizer, é uma coisa muito grave. A gente vê um deputado, que é uma pessoa pública, uma desembargadora, que é uma jurista, que também não tiveram o critério nem o cuidado de pesquisar sobre aquilo que eles estavam divulgando. Às vezes a gente acaba agindo nas redes sociais com o fígado, ou seja, aquela emoção, aquele momento de muito vigor que você tem, numa discussão com alguém que você discorda ideologicamente, politicamente, você acaba falando coisas e compartilhando coisas como se a gente estivesse em um ambiente informal, como um bar, como a cozinha da sua casa, conversando com a sua mãe, com o seu pai. Só que não é. As redes sociais são ambientes públicos, são ambientes que têm uma repercussão muito rápida e que acabam contaminando, atingindo milhares de pessoas. Uma pessoa que tem uma influência, que tem uma responsabilidade grande, nós, comunicadores, profissionais de educação, temos sempre que tomar muito cuidado com as informações que a gente circula nas nossas redes sociais, porque a gente acaba sendo o fiador daquela informação. Se a gente compartilha uma informação não confirmada, não checada, a gente tem um risco grande de cometer muitas vezes um equívoco, que a gente pode se desculpar com alguém, mas às vezes a gente comete crimes, por exemplo, incitando ódio, divulgando informações falsas, criando mensagens que vão denegrir a imagem das pessoas. E é muito difícil reparar esse erro, esse problema que a gente acaba criando. E algumas vezes é irreparável. Você faz uma pesquisa pela internet, você vai encontrar aí o caso da dona de casa, a Fabiana Maria de Jesus, de 33 anos, ela foi linchada por moradores da cidade onde ela vivia, porque se espalhou na internet um boato de que ela sequestrava crianças para retirar os órgãos das crianças. Ela foi linchada, ela foi morta, isso é muito sério. Esse caso foi muito emblemático porque ela foi linchada e foi atacada por pessoas que viviam na comunidade com ela. Conheciam. Conheciam. Então o ímpeto daquelas pessoas na hora de um ataque de fúria, de raiva, é impossível de se controlar. Então aconteceu esse o pior. Isso acontece no nosso dia a dia, de nós ouvirmos uma informação que não é bem assim, mas quando você está conversando com alguém, um amigo, você retruca, você fala, não, mas não é assim, preste atenção, talvez não seja tão assim. O que nós precisamos tomar muito cuidado no uso das redes sociais é que aquele ambiente tem uma reverberação muito grande. Ela vai atingir muitas pessoas. Quando você manda uma mensagem pelo seu WhatsApp, certamente se é num grupo de família que você tem uma autoridade, que você tem uma notoriedade, seu saber, as pessoas vão tomar aquilo como verdade. Então todos nós passamos a ser responsáveis pelas informações que circulamos. E somos responsáveis também criminalmente. Se a gente circula uma informação falsa, a gente pode ser processado como alguém que difundiu uma informação falsa pela pessoa ofendida. Então você não pode partir do princípio que, ah, não fui eu que fiz essa matéria, não fui eu que criei essa informação, eu só estou replicando. O só estar replicando não te exime da responsabilidade. Então qualquer pessoa que replicou, no caso da vereadora, qualquer pessoa que replicou aquela informação, hoje está sob risco de ser processado. Gente, e a justiça está de olho, a justiça está agindo. Nós tivemos aqui no Espírito Santo o caso de um empresário que foi indiciado pela Polícia Federal por compartilhar uma falsa pesquisa eleitoral. A gente acha, professor, que as fake news estão muito ligadas à política, eu acho que exatamente pela questão do Donald Trump, né? Isso ganhou um peso muito grande. Mas as fake news estão em todos os setores da nossa sociedade. Vamos falar, por exemplo, da gravidade de você compartilhar uma notícia falsa relacionada à saúde, falando de um tratamento revolucionário para o câncer, por exemplo, e uma pessoa que tem a doença acredita e aposta naquilo. Isso é muito sério. Isso aconteceu, né? Sim, isso já aconteceu. A gente tem esse caso, que foi o caso da pílula do câncer, que na verdade é uma mistura de um monte de coisa. Existe uma diferença também da fake news, que é uma notícia totalmente falsa, e a junk news, que é um tipo de notícia que tem algum elemento de verdade. Então, de fato, a notícia, por exemplo, da pílula do câncer, ela tem elementos verdadeiros. Existe o professor. Existe a pesquisa. Existe uma pesquisa, porém, o desenrolar da história foi se criando um mito de que aquela pesquisa estava sendo impedida de ser continuada pelas grandes indústrias farmacêuticas, que não queriam que a cura do câncer fosse divulgada, enfim. E as pessoas começaram a levar isso mais em consideração do que os órgãos de acompanhamento das pesquisas, do que a instituição que ele estava trabalhando. Isso acontece de outras maneiras, de outras formas que a gente pode acompanhar no nosso dia a dia. Então, é importante ficar atento não só no campo da política, mas também em outros campos, tipos publicidade, que muitas vezes falseiam uma parte daquela informação e você acaba consumindo aquilo como se fosse integralmente verdadeiro. Professor, como é que quem está em casa, quem está assistindo a nossa entrevista, pode se proteger das fake news e pode evitar, principalmente, compartilhar, disseminar mentira pela internet? Bom, se proteger da fake news é o que a gente sempre fez numa sociedade informada. Buscar sempre ouvir várias fontes, aquilo que é um princípio do bom jornalismo. E muitas vezes o jornalismo cai nas fake news, a gente chama de barriga no jornalismo, o jargão jornalístico, que é quando o jornalista acredita em uma fonte cegamente e aquilo, por má fé ou por incompetência, ele acaba sendo levado a compartilhar notícias falsas. Então, a primeira dica é ler diversas fontes, fontes contraditórias, colocar em dúvida aquela informação, se ela for muito estranha, muito... questionar a informação, eu acho que essa é a primeira. Não se deixar iludir por aquelas informações com muita facilidade, ter sempre um pé atrás com alguns tipos de notícias, especialmente quando envolvem disputas políticas, e não compartilhar qualquer coisa sem que você tenha uma credibilidade com aquela informação. Quer dizer, existem fontes oficiais, né? Nós, jornalistas, estamos aqui trabalhando todos os dias para levar até vocês informação de qualidade, informações que são apuradas. é um trabalho muito sério de apuração que a gente faz no nosso dia a dia para que a gente não leve mentira para vocês. Então, eu acho que é importantíssimo as pessoas procurarem os veículos oficiais de imprensa, aqueles sites que você sabe que são seguros, né? Porque existe até uma lista, se você procurar na internet, foi feita uma pesquisa pela UFIS com a lista dos 10 sites que mais contam mentiras. Então, é se informar mesmo. É conhecer de onde vem a informação que você está circulando. Se aquele personagem que está circulando uma informação, se ele tem interesse de denegrir a imagem de um candidato A ou B, a gente vai acompanhar isso muito intensamente durante o debate político que está se aproximando. Então, nós temos que ter muita atenção. A sociedade vai viver um momento de muita necessidade de atenção, de cuidado, e ter critérios antes de compartilhar qualquer tipo de informação. Sim, ter sempre o cuidado de saber que aquela informação que você está compartilhando pode ter sido um direcionamento, você pode estar sendo conduzido de maneira equivocada para levar outras pessoas a tomarem esse tipo de conclusão. Professor, a gente sabe que as empresas, as redes sociais, elas estão adotando cuidados e critérios para tentar evitar as fake news, mas isso elas ainda não conseguiram. Onde é que o senhor acredita que está a falha? Onde que está o problema para que essas notícias possam realmente ser barradas? É um problema muito complexo. Não haverá uma solução mágica a curto prazo. A solução mais próxima que a gente enxerga é a informação da sociedade. Quanto mais acesso à informação, quanto mais pluralidade de informação nós tivermos, melhor. Só que nós vivemos num momento em que as pessoas se comunicam muito dentro de bolhas. Então, a bolha do WhatsApp, a bolha do Facebook, a bolha das redes sociais, a bolha dos seus amigos. Então, as pessoas passaram a ler só os mesmos veículos, ver só as mesmas notícias, ou seja, enxergar o mundo apenas de um tipo de janela. E o mundo é muito mais plural. Então, uma educação que nos leve a ver as coisas de maneira plural, saber que o outro que você não concorda politicamente também tem razão. É como uma discussão de família em que sempre todos têm razão. O fulano e o ciclano, os dois estão brigando lá entre famílias, porque todo mundo que tem família sabe disso. Sempre as pessoas, todas as pessoas têm razão. Uma parte ou outra. Então, a gente também tem que adotar essa parcimônia na hora de participar dos debates políticos, dos debates públicos, de saber que todos os lados vão ter um pouco de razão. E não replicar isso de maneira instantânea. O desejo, muitas vezes, de ajudar alguém, de ser mais rápido, de furar o outro, de dar a notícia primeiro, faz com que nós adotemos um procedimento que acaba potencializando isso. E a gente acaba vendo isso de maneira muito sistemática, não só no Brasil, não só no nosso dia a dia, mas em outras inúmeras situações no mundo inteiro, o Brexit na Inglaterra, toda a discussão sobre o Trump, na Colômbia, a inversão, por exemplo, do fim do tratado de paz na Colômbia. E a gente tem acompanhado no laboratório inúmeros casos de como que esse comportamento contemporâneo nosso de circular informações muito rápidas, acaba perdendo um certo critério. E aí a gente está muito mais vulnerável e muito mais possível de cair nas fake news. Pois é, e vamos ter cuidado esse ano principalmente porque é um ano eleitoral. A gente sabe que as fake news têm uma influência enorme dentro das campanhas. Existem pesquisas que mostram que as fake news se espalham 70% mais rápidas do que as notícias de fontes oficiais. Então eu acho que a palavra é critério, não é isso, professor? É, sem dúvida. Elas se espalham muito rápidas também e a gente tem que ter mecanismo para descobrir, para poder desconstruir essa ideia. Quanto mais rápido elas forem desconstruídas, mais rápido ou menos prejuízo ela vai causar. Esse tem que ser o pensamento. O problema é que a gente tem empresas que usam esse tipo de comportamento estratégico. As fake news não nascem do nada, elas são muitas vezes um processo estratégico de algumas empresas e a gente está vendo agora um vazamento que teve nessa semana de que cerca de 50 milhões de usuários do Facebook tiveram seus dados vazados, foram cooptados por uma empresa britânica de uso de dados para modelar o comportamento das pessoas. Isso é muito grave. Então a partir do que você faz, muitas vezes a gente compartilha nossos gostos no Facebook, no Twitter e a gente vai marcando, vai dando dicas de qual chocolate você gosta. Então muitas vezes o chocolate que você gosta vai determinar qual é o partido político que você vai votar. E a partir dessas informações, empresas constroem muitas vezes notícias falsas e direcionam para pessoas específicas, para pessoas que têm um comportamento de líderes e esses líderes replicam aquilo como se fosse verdade e aí o estrago está feito. Então é preciso também que nós, profissionais de comunicação que somos, tenhamos conhecimento de como está funcionando essa engrenagem que fica por trás das redes sociais. Porque nem tudo são flores nas redes sociais, preciso ter cuidado. Professor, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no link, deixar o nosso espaço sempre aberto. Fico à disposição, sempre que preciso só chamar. Obrigada, uma ótima noite. Obrigado, boa noite. Bom, o link vai agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar de um aplicativo que promete ajudar a economizar na hora das compras. Então não sai daí que o link Espírito Santo volta já. De volta com o link Espírito Santo. Coloca o nosso link para todo o estado. Agora uma boa notícia. O consumidor capixaba acaba de ganhar um aliado na hora de ir às compras. É um aplicativo que mostra onde encontrar os menores preços. Representantes do setor varejista estiveram presentes à solenidade de lançamento do aplicativo Menor Preço. A ferramenta promete ser uma aliada do consumidor capixaba em busca de produtos com valores mais em conta, além de auxiliar a fiscalização dos preços. Após instalar o aplicativo no celular, o consumidor pode fazer o comparativo de preços, através da leitura do código de barras ou então pelo nome do produto. Vai aparecer a lista dos estabelecimentos cobrando, ranqueando, quem cobra menos até quem cobra mais. E além disso, o aplicativo permite que a gente veja a evolução do preço e a partir do Google Maps ou do Waze ou de algum aplicativo de mapa, dizer exatamente como chegar no estabelecimento. O banco de dados do aplicativo tem por base os estabelecimentos que emitem a nota fiscal do consumidor eletrônica. Cerca de 20 mil em todo o estado. O objetivo principal é a gente trazer mais informação que o governo tem, via a emissão de notas fiscais, para o cidadão. Então, acaba sendo um facilitador na hora de fazer pesquisa de preço. Então, o objetivo primeiro é esse. Por outro lado, para a gente, também é importante ter essa pesquisa. A gente tem um cidadão participando mais, ou seja, ele vai pedir a emissão de nota fiscal. O comércio vai querer emitir a nota fiscal, porque uma vez que ele emite a nota fiscal, ele entra nessa base de dados e consegue fazer um marketing do próprio estabelecimento. Então, acho que ele tem um conjunto de boas características para o estado e para o cidadão. O aplicativo foi criado em dezembro de 2016, no Paraná. O Espírito Santo é o primeiro estado a replicar a tecnologia. Temos mais de 35 milhões de consultas feitas na base de dados do Paraná, com mais de 77 mil estabelecimentos participando desse contexto. É uma operação na base de notas fiscais do Paraná ao consumidor de 3,5 milhões de notas por dia. Essa é a base que a população navega e que o Espírito Santo também vai ter a sua base. Um seminário aqui em Vitória vai discutir mudanças na legislação do setor de rochas. E esse é o assunto da entrevista exclusiva de hoje com a Carol Monteiro. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O seminário vai contar com a presença do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e vai discutir melhorias para o setor. Para falar mais sobre esse seminário, a gente conversa agora com o doutor Vitor Ataíde, assessor jurídico do CIN de Rochas. Boa noite, doutor Vitor. Seja bem-vindo ao Link Espírito Santo. Bom, para a gente começar o assunto, quais novas leis? Que leis são essas? Boa noite, telespectadores. São duas leis que foram publicadas no final de dezembro deste ano. Aliás, do ano passado, evidentemente. A lei 13.540, que alterou o regime de compensação financeira por exploração dos recursos minerais, que é uma espécie de royalty pelo uso, pela exploração de recursos minerais. Todo minerador deve pagar um determinado percentual conforme o mineral que ele explora. Sim. E a lei 13.545, que extinguiu o Departamento Nacional de Produção Mineral e criou a Agência Nacional de Mineração, que é o órgão público responsável por gerir o bem da União. O que é um mineral é um bem da União. Então, para que o particular possa fazer proveito dele, ele precisa de uma autorização do governo, por ser um bem da União. Bom, e o que muda no cenário hoje em dia? Como é que era e como é que está agora com essas novas leis? Como é que estão? Certo. Em relação, vamos começar pela CEFEM. Vou destacar um ponto por lei. Em relação à lei que alterou a CEFEM, podemos destacar, em relação ao setor de rochas ornamentais, que é bem forte aqui no Estado, corresponde a quase 8% do PIB Capixaba. É o único setor da economia que está presente em todos os municípios do Estado. Municípios que no passado se dedicavam ao agropecuário, hoje em dia prevalece a produção de rochas ornamentais. Em relação ao CEFEM, vou destacar a redução da alíquota de 2% para 1%. Se, por um lado, diminuiu a alíquota de 2% para 1%, por outro, corre o risco de aumentar sobremaneira a sua base de cálculo, onde você aplica a alíquota e descobre o valor que você tem que pagar a título de compensação financeira por exploração de recursos minerais, CEFEM. Então, esse aumento de base de cálculo gera um temor no empresariado até de desestimular a industrialização, porque fica mais viável você explorar o bloco e vender o bloco diretamente e não investir, de repente, numa indústria. E a indústria que gera a maioria do emprego e gera os dividendos para a sociedade como um todo, através dos impostos, através do emprego, etc. Agora, doutor, você falou também em relação ao PIB do setor aqui no Espírito Santo. Falando em PIB nível Brasil, hoje esse setor representa 4% do PIB brasileiro. E o governo espera aí, dentro de um período de 10 anos, aumentar, subir esse PIB para 6%. É possível? O que pode ser feito? Qual vai ser o trabalho feito para conseguir atingir essa meta? Olha, certamente que não se refere, obviamente, ao setor de rochas ornamentais especificamente, mas mineração como um todo. A gente tem que ter claro o seguinte, o percentual de arrecadação de CEFEM no Pará e em Minas Gerais correspondem a 80% da arrecadação nacional. E nesses estados, primordialmente, é a exploração de minério de ferro, etc. E como que o governo pode aumentar o PIB? Hoje em dia, existem 22 mil áreas requeridas por particulares e que foram para disponibilidade. O que é isso? Como eu expliquei anteriormente, o governo tem que autorizar a exploração. Isso é através de um processo administrativo. Esse processo administrativo, em alguns casos, tem alguns entraves que o particular que requereu aquele direito de explorar, meio que perdeu esse direito. Ele não tem mais esse direito de exclusividade em relação a esse processo. Então, esse processo vai para uma espécie de licitação. E é aí que estão as disponibilidades. Ele vai para a disponibilidade. Hoje em dia, são cerca de 22 mil processos de disponibilidade. O órgão gestor da mineração não tem capacidade de licitar esses processos todos. Então, eu acredito que o governo vai investir muito no oferecimento dessas áreas, através de leilão. Então, é possível. É uma meta, é possível. Vai dar muito trabalho. Vai ser um grande desafio. Mas eu acho que vai dar uma revigorada na mineração. Agora a gente fala de mineração, a gente fala nesse setor de rochas que está, obviamente, em evidência. E muita gente acha que não lhe convém o assunto. Mas é um assunto e é um setor que está presente para todo mundo, né? Certamente. Aqui no Espírito Santo, as jazidas de calcário. Calcário também é mármore, né? Mas a exploração de calcário que gera, transforma o calcário em uma espécie de um pó. Esse calcário que existe no sul do estado, especificamente em Vargem Alta, Cachoeira e Tapemirim, ele é de uma pureza muito grande, talvez a melhor da América Latina. E esse calcário, ele é base, ele é indústria base, ele serve de base para diversas indústrias. Pintura automotiva, pasta de dente, asfalto, minério de ferro. Ou seja, ele é insumo para diversas indústrias que estão na vida de todo cidadão comum, enfim. E falando especificamente do seminário que acontece na quinta-feira, infelizmente inscrições encerradas. Infelizmente inscrições encerradas. A gente fica envaidecido e é importante essa comunicação, porque a ideia de fazer o seminário foi justamente trazer o governo para explicar, para perto, para explicar como que foi essa alteração legal. Essas duas leis, né? A 13.540 e a 13.575. Uma criou a ANM, essa última, e a outra mudou a SEFEM. Em relação à criação da ANM, existe um certo receio de a gente ter uma sucursal aqui no Estado. Então a gente quer saber do governo. Nós vamos ter agência aqui no Estado? Me parece que vai ter, porque o Espírito Santo, ele está perto da décima posição em arrecadação do SEFEM. Entretanto, ele é um Estado que exporta muito minério. E isso, na mediana, joga ele lá para cima para fazer jus a uma... E esse seminário vai ser disposto para quem? É um público diverso ou é bem segmentado? É bem segmentado para mineradores, estudantes da área acadêmica de mineração, engenharia de minas, engenharia ambiental, engenharia civil, enfim. Enfim, contamos com a presença desse público qualificado lá para ouvir a explicação do governo, de como que vai ficar a mineração daqui para frente. Bom, então é isso. Daqui a pouquinho, então, acontece, essa semana, na quinta-feira. E depois, quem sabe, a gente traz novas notícias e você vai trazer novas notícias aqui também para a gente... Seria um prazer. Com certeza. Fique sempre à vontade, a casa está aberta. Obrigado. Obrigada, Adriana. A gente volta aí no estúdio com você. Boa noite a todos. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do Estado. Então não saia daí que a gente volta já. De volta, a gente volta já. De volta com o link, agora a gente faz o nosso giro pelo Estado com outras notícias desta semana. terça-feira. Olá, boa noite. Para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. E o giro pelas praças aqui de Colatina continua. Infelizmente, a situação não mudou. Na verdade, o que vamos mostrar hoje é ainda pior do que já foi exibido e que vem acontecendo em outros locais. A Praça Frei José, que fica exatamente em frente à Catedral da nossa cidade, além de não ter nenhum espaço destinado ao lazer da população, agora virou abrigo de moradores de rua que circulam como se estivessem em um local privado. Para se ter ideia do descaso das autoridades, isso já vem acontecendo há muito tempo ali, na conhecida popularmente Praça da Catedral. Até necessidades fisiológicas são feitas ao ar livre. E eles nem se importam com o horário e nem com o trânsito de pessoas pelo local. Além dos maus cuidados, esta praça também virou abrigo para moradores de rua, como muitas outras na cidade. Na última semana, um vídeo circulou nas redes sociais e indignou a população. Uma cena que ninguém espera assistir enquanto caminha pelas ruas de Colatina. Nele, uma mulher faz suas necessidades atrás de um banco da praça. Enquanto isso, ao fundo do vídeo, um outro homem cai, aparentemente embriagado. Veja novamente. E a população relata que tudo isso acontece em plena luz do dia e com frequência por aqui. Em frente, a Igreja Catedral de Colatina. Um local de fluxo muito grande de pessoas e bem no centro da cidade. Porque tem vezes que aqui tem morador de rua mesmo. Muitos. De manhã cedo. Sempre eu venho cedinho para a rua e vejo por aqui. O que está acontecendo aqui, você chega com o seu filho, às vezes, para passear mesmo, você mesmo ficar confortável aqui. Você não tem como, porque essas pessoas que vêm, esses rapazes que ficam aí na rua, tiram o conforto em frente de uma igreja, né? Hoje você chega aqui na praça, você vê um rapaz fazendo uma necessidade aqui atrás de um banco. Você passa com sua esposa, com sua filha, com sua filha. Aí você vê uma situação dessa, é muito deprimente para a gente. A situação desta praça é bem parecida com outras que já mostramos por aqui. O que mostra que o problema está por toda a cidade. Abandono e falta de cuidados. A população, que não aguenta mais tanto descaso, pede por providências urgentes, nesta praça tão importante para a imagem de Colatina. Um descaso, né? Porque deveria ter um banheiro público para essas pessoas estarem usando, né? Para não estar usando a praça, que é uma praça em frente à igreja, que deveria estar, assim, em dia, né? Organizada, sempre bem conservada. Está sempre essa situação ridícula, né? Em relação aos moradores de rua, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Porque a gente passa aqui, não é um, são vários. E eles não têm nenhum apoio. Nós, os moradores aqui da Redondeza, é que estamos mantendo, dando comida, dando água, porque onde fazer as necessidades fundamentais? A prefeitura tem que tomar uma atitude. Porque onde eles podem fazer as necessidades? Ninguém passa sem fazê-las. Em nota enviada à nossa redação, a Prefeitura de Colatina informou que está trabalhando para revitalizar todas as praças do município. A Praça Frei José será revitalizada em parceria com a Diocese do município. Foi o que informou a Prefeitura. E que a paróquia ficou de apresentar sugestões e estas serão estudadas juntamente com os arquitetos do município. Com relação aos moradores de rua, a Prefeitura informou que o trabalho da Secretaria de Assistência Social seguirá sendo feito dentro dos requisitos exigidos por lei. E que não é possível recolher um ser humano, mesmo que em situação de rua, contra a sua vontade e instalá-lo em algum local, de forma arbitrária, mesmo garantindo alimentação, moradia e cuidados básicos. Na nota, o município disse ainda que seguirá agindo com respeito e paciência. E a população também pede respeito. E aconteceu na manhã desta terça-feira a primeira edição do Café Empreendedor, realizado pela Associação Empresarial de Colatina e Região, a ACEDIC. E que contou com a presença do Secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Faria de Azevedo. O evento recebeu empresários e autoridades que prestigiaram a palestra proferida pelo secretário, com o tema Perspectivas e Investimentos para a Região Centro-Oeste Capsaba. A primeira edição do Café Empreendedor, organizado pela ACEDIC, reuniu associados, lideranças políticas e empresários da região na manhã desta terça-feira. Com o objetivo de fortalecer o setor econômico, o evento contou com a presença do Secretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo, José Eduardo Faria de Azevedo, que ressaltou as perspectivas e investimentos em prol da região. Nós precisamos pautar essa agenda, agenda que gera empregos, agenda que gera novos negócios para a cidade e para toda a região. E debater esse tema organiza a atuação tanto do município, do setor empresarial, da prefeitura e nos ajuda, como governo do estado também, a gente organizar a nossa pauta de trabalho aqui na região. O prefeito de Colatina também destacou a importância de iniciativas como esta de reunir empresários para mais investimentos na cidade. Teve uma associação de empresários como a SEDIC, atualizando os empresários, bem como mostrando novas oportunidades, porque o Espírito Santo e a nossa região, Colatina principalmente, são lugares atrativos para investimento. E quando a gente vê a participação do Secretário de Desenvolvimento e vê o BANDES, que é o banco também do desenvolvimento, a gente vê que a SEDIC está no caminho muito certo, voltando a ser aquela SEDIC que nasceu com o propósito do desenvolvimento de nossa cidade. Então, eu acho que é de suma importância a gente ver esse tipo de eventos para motivar nossos empresários a investirem mais em nossa cidade, bem como atrair investimento. O encontro também contou com a presença do presidente do BANDES, Haroldo Natal, que ressaltou o compromisso com o progresso do estado. Para o presidente da SEDIC, é de suma importância e um dos principais objetivos da associação contribuir para o desenvolvimento de Colatina e região. Quando nós falamos em desenvolvimento, falamos em atração de novos negócios para a cidade, nós falamos não numa possibilidade, que é uma das vocações da SEDIC, de fazer com que a imagem de Colatina e dos municípios que compõem a nossa região possam servir de atrativos para que esses investidores encontrem na nossa região as condições necessárias para poder fazer o aporte dos seus recursos e seus investimentos. E com isso, gerar novos postos de trabalho, promovendo melhor distribuição de receita, arrecadação e, consequentemente, arrecadação de tributos para o município, que vai trazer também desenvolvimento para toda a sociedade. Café Empreendedor realizado pela SEDIC com a presença do secretário de Desenvolvimento aqui do Espírito Santo e que contou também com a presença de várias autoridades e empresários. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. Foi lançado em Linhares nesta terça-feira o Programa de Melhoria da Qualidade do Café Conilon no município. No mesmo evento, também foi apresentada a nova Guarda Municipal Rural, que vai atuar na segurança no campo durante a colheita do café. Participaram do lançamento do programa autoridades, empresários e produtores rurais da região. A proposta do Programa Municipal de Qualidade do Café Conilon é incentivar o cultivo dos melhores grãos como forma de agregar valor final ao produto. Já temos bons cafés produzidos, que talvez ainda não foram descobertos, e queremos ampliar esse potencial do nosso município. Então, o programa consiste em três ações. A implantação de protocolos de qualidade com orientação técnica ao nosso produtor sobre o que ele deve adotar na sua labora para conseguir esse café de qualidade. Também temos um simpósio de caráter técnico que vai ser apresentado aos nossos produtores com palestras de renome nacional e temos um concurso de qualidade de café. Várias etapas do programa irão acontecer ao longo deste ano e uma premiação para o Melhor Café está prevista para acontecer no dia 31 de agosto. As melhores amostras vão receber prêmios em dinheiro. O secretário de Estado da Agricultura, Otaciano Neto, participou do evento e fez a entrega de uma retroescavadeira doada pelo governo do Estado para o município de Linhares, que será usada na zona rural. Entregar a sociedade de Linhares, a população de Linhares, essa retroescavadeira que vai ajudar muito para fortalecer os equipamentos da Secretaria Municipal de Agricultura para atender o nosso produtor rural, que tanto é importante para o município de Linhares. Máquinas no campo sempre vai ser muito bem-vindo, né? Porque o produtor hoje está sendo impulsionado a viver uma visão diferente no campo. Com a proximidade da colheita do café, a preocupação com a segurança também foi assunto da cerimônia. Uma equipe da Guarda Civil Municipal foi apresentada e será responsável por patrulhar a zona rural do município. O efetivo ganhou uma nova viatura para fazer o trabalho no campo. Para o secretário municipal de Segurança e Cidadania, uma iniciativa necessária, mas que também depende da ajuda do produtor rural. Então o que a gente pede, na verdade, é que os produtores, mesmo que eles tenham esse apoio da segurança da Guarda Municipal, que eles também não deixem de ter as suas precauções da contratação, fazer um cadastro de quem está sendo contratado, não abrir muitas vezes a porta de casa, porque muitas vezes as pessoas começam a ter uma certa intimidade e daí a pouco a casa está aberta, as pessoas passam a ter conhecimento daquilo que tem dentro de casa. Isso gera, na verdade, uma oportunidade para aqueles que estão ali. Então esse cadastro, ele é importante, ele vai ajudar na segurança. Essa questão dessa precaução também é muito importante. Então a gente quer agregar esse trabalho da Guarda Municipal junto aos nossos produtores rurais. Então a patrulha, ela tem essa finalidade. Pois é, ao longo dos próximos meses, várias etapas, então, desse concurso serão realizadas com a premiação, como eu disse, no dia 31 de agosto. Por hoje é só. De Linhares seguimos para São Mateus com outros destaques da nossa região. Olá, boa noite. Nos destaques de hoje, o Campus da UFIS de São Mateus ganhou o Laboratório de Anatomia. A unidade vai atender alunos dos cursos de farmácia e enfermagem. Já está em funcionamento o Laboratório Anatômico da UFIS em São Mateus. A inauguração foi na última sexta-feira com a presença do deputado federal, Dr. Jorge Silva, que conseguiu aprovar emenda parlamentar para equipar o laboratório. Estar aqui, nesse momento, participando da inauguração de um anatômico, um espaço esse onde os alunos de farmácia, os alunos ligados à área de saúde, terão a oportunidade de fazer a sua parte prática, isso me traz, primeiro, recordações do meu momento de acadêmico, do meu momento que eu passei pela faculdade, e me traz também satisfação de ser parceiro dentro dessa construção. E também, João, de poder estar projetando o futuro. A gente enxergar que isso é um grande passo para que a gente possa, conjuntamente, primeiro resolvendo os problemas das políticas internas dentro da universidade, e depois as diversas forças políticas do Estado, a nível federal, a nível municipal, para que a gente possa estar vindo a implantar um curso de medicina aqui na Universidade, no CEUNE, do Centro Universitário Norte do Estado do Espírito Santo. Ainda de acordo com o deputado, o laboratório é fundamental para a formação dos alunos dos cursos de farmácia e enfermagem, no conhecimento do corpo humano e todas as suas partes, além de fortalecer o conhecimento científico e prepará-los emocionalmente. E ainda de acordo com o professor Ronan Pignaton, diretor do CEUNES, é um passo importante que pode fortalecer o sonho dos matenses, que é ter a implantação do curso de medicina na universidade. É um momento muito importante, um novo espaço de desenvolvimento das atividades acadêmicas aqui no nosso centro. É um espaço onde uma obra que já vinha se arrastando por alguns anos, a gente teve um problema de execução com uma primeira empresa, houve um destrato com a empresa, a obra ficou parada por um período, e finalmente nós retomamos, e ela foi executada da maneira devida, o ambiente é um espaço bastante apropriado das atividades dos cursos de enfermagem, farmácia e futuros cursos na área de saúde que a gente vem a ter para as aulas de anatomia. Está na hora da UFES aqui de São Mateus ter o curso de medicina? Olha, a hora eu diria que até passou, mas eu acho que esse é mais um passo para a gente conquistar esse curso. E quem tiver dívidas para negociar vai poder resolver de maneira rápido e fácil com o mutirão do PROCON que está acontecendo na Praça Amélia Boroto aqui em São Mateus. Durante toda a manhã foram mais de 253 atendimentos com dívidas que tiveram redução de até 76% de desconto. Mais notícias de São Mateus e da região, você acompanha no rsim.com.br. Está em plena atividade aqui no município de Ibirassu o projeto Campeões de Futuro. Em seu segundo ano de existência, o projeto é um grande sucesso. Dividido em dois turnos, as crianças e adolescentes passam horas fazendo atividades físicas, jogando bola e assistindo palestras. Muitas mães acompanham tudo de perto. O secretário de Esportes, Lucas Falcão, falou sobre os campeões de futuro. Esse é um projeto que nós visamos não só a parte esportiva, mas a parte da formação do cidadão, da formação da criança, de levar a base familiar. O professor Emerson, com toda a sua equipe, com o Leonardo, juntamente com os voluntários e com os pais, fazem esse trabalho com as crianças. Esse projeto, sim, já está na sua segunda edição, no nosso município, recorde de inscrições, recorde de participação de alunos. Esse é o objetivo do nosso projeto, da nossa administração. Fazer com que a população se sinta bem atendida e que o projeto caminhe cada vez mais. E quem sabe daqui, desse projeto, surge para o Espírito Santo, para o Brasil, para o mundo, um futuro profissional. Esse é o nosso objetivo. Além da parte esportiva, formar o cidadão. O ex-atleta profissional e professor Emerson foi o escalado para comandar a garotada. Ele destacou que o mais importante é formar cidadãos de bem. Hoje, esse projeto, a gente está administrando com o maior carinho, com o maior amor. É um projeto onde a gente forma pessoas, cidadão, através da socialização, interação e a integração com a família, escola e o projeto. São tantos meninos e meninas que é preciso um reforço para cuidar de tanta gente. E o professor conta com a ajuda de voluntários, que não medem esforços para ajudar os futuros campeões. Eu trabalho como voluntário há uns 10 anos já. Eu tenho meu filho, que é um ex-jogador profissional, agora está estudando, colheu daqui alguma coisa para estudar, fazendo faculdade. Então, graças a Deus, eu ajudo de coração mesmo. A vontade é porque eu venho desde criança jogando bola. Eu já participei, quando eu era criança, de futebol. Então, eu, quando trabalhava, não tinha meu tempo. Agora que sou aposentada e tenho meu neto, meus sobrinhos, comecei a trazê-lo e comecei a querer trabalhar, porque eu vi que eles precisam de ajuda, porque duas pessoas só não dão conta, é muita criança. E isso também, como o meu colega falou, tudo isso vem daqui de dentro do coração. Eu faço com amor, porque eu amo criança. Com tanto carinho envolvido, os garotos gostam e fazem a festa. O que você mais gosta aqui? Jogar bola, né, com o meu professor, sempre no final bato uma bolinha com ele, só para alegrar mesmo, para depois ir embora. Aprendo muitas coisas, que nos ensina, também nos ensina a fazer as coisas boas. e, enfim, é o que a gente vem praticando. Aí o Campeão do Futuro dá boa esperança, nos pratica e vem nos ajudar, né, mais e mais. O projeto Campeões do Futuro, aqui no município de Ibirassu, que é uma parceria do governo do estado com a prefeitura, está reunindo, neste ano, mais de 250 meninos e meninas, com idades entre 6 a 16 anos. E, é claro, a criançada faz a festa aqui no estádio. E aí, criançada, tudo bem? Tudo! Quem gosta do projeto, levanta a mão aí! Quem é artilheiro aí? Então, vamos lá, correndo atrás da bola! Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo e nós vamos falar de festa. foi lançada oficialmente em Cachoeiro de Itapemirim, aqui no sul do estado, a rádio Transamérica, 90.9. Equipamentos de ponta, descontração dos locutores, muita música, informação e prestação de serviço. Assim é a nova rádio que chegou em Cachoeiro em grande estilo, 90.9. Tem nome, é Transamérica. Transamérica é uma bandeira, uma rádio conhecida em todo o Brasil, né? Então, as pessoas podem esperar o melhor de rádio do Brasil vai acontecer aqui em Cachoeiro. O lançamento oficial aconteceu no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. Tem música sertaneja no pedaço. Alegria e empolgação tem nome. Ah, Gustavo Lima! A expectativa é muito grande e tal, porque a gente não é daqui de Cachoeiro e Itapemirinha, a gente é diretamente de Maratais, mas a gente saiu de lá de Maratais e estão esperando um grande show, a gente espera se divertir muito. E a primeira atração da noite foi Paula Neves, que levou para o público a força da mulher no sertanejo universitário, seguida de Felipe Alves. No camarote, colado com o palco, o público era só agito. E curtindo o show da pista, a gente também entendeu que a energia era aquela que não deixava ninguém ficar parado. A atração principal da noite trouxe muita sofrência. Gustavo Lima, ele falou sobre o lançamento da Transamérica aqui no sul do estado. Tô, galera da Transamérica, um super beijo. Mais uma grande rádio aqui em Cachoeiro, né? Essa rede maravilhosa que é a Transamérica, parabéns. Tá bom aí, continua tocando o Gustavo Lima aí. Bom, depois de uma festa dessas, agora você já sabe, 90.9, Transamérica Cachoeiro. Ouve aí. Muito obrigado pelo carinho e pode ter certeza que muitos shows virão aí aqui em Cachoeiro do Itapemirim. Nossa agenda tá lotada. 6 de maio tem Henrique e Juliana ao vivo. É claro que você não pode perder. Nossa, maravilhosa. Espero que traga música sertaneja, funk, dos jovens, né? Dos universitários de Cachoeiro de Itapemirim. Vai ser maravilhoso. Atenção, Cachoeiro. Mota o mão pra cima, então. Bom, o link de hoje fica por aqui. Mais notícias você tem lá no nosso portal rsim.com.br. Uma ótima noite pra você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação pra você crescer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Obrigado.